I know you told your friend you're not okay E tell me what's wrong O que aconteceu aí? Você tá olhando as olhos? Não, eu vou tentar ligar o chuveiro Mas aí é horas E agora? Se eu chegar aqui, eu quero ligar Aqui é aquele pequeno Deixa eu ver, o pequeno Eu imagino, né? Que lá Aí esse aqui é o grande de cima E esse daqui é o que a gente precisa, né? O chuveirinho Aí, tá ligado E aí Ó Ó Ó Ó Tá ligado? E o copo em si, ó Vermelho Eita, festa Aí sim, hein? E aí, Priscila, fala Aí Eu falei que a casa não topa Você quer um? Você quer um, não quer? É top Gente A Priscila quer um, não A Jace também quer, não quer? Quem não quer? Meu Deus do céu É maravilhosa Olha esse banheiro, gente Olha isso aqui Olha essa banheira Olha aqui Olha lá Olha lá É Essa Apreciou Apreciou o closet Esse aqui é só o closet Só o dela Esse aqui é o dela Olha só O dele do outro lado Gente, essa mulher sobe aqui Não, tá no ferro, hein? Olha aqui Esse aí deve ser quando ela era criança, gente Mas É a barba Olha a barba da velha fé Isso aí é tudo assim, ó Olha lá A sonhadora Vamos lá no outro Vem cá Vamos Tá bom Tá bom Tá bom E a sua está tudo ok aí Pra gente Pra tecer Pra ficar Aqui é o do homem Olha aqui Olha aqui Ele tem o seu Assim Olha aqui Organização Olha aqui, gente Ó Eu organizaria melhor Que eu ia separar Tudo por cor Olha o achato Tudo por cor Não Não tá separado por cor Aí eu fui Eu vou Separar por cor Olha o que você vê Tudo misturado as cores Não Lá em casa não é assim não É tudo separado por cor Não Se isso aí tiver dinheiro Pra quem derretava Não 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 Por isso Nós é assim Faxineira mesmo Sabe Faxineira Faxineira Ele tem que Faxinar Pô E tem que Ficar Ó Gente Não deixe de se inscrever Curta meu canal Ativa o sininho Se inscreva Gente Aí Ó Vambora Vambora É isso aí Beijo a todos Deus abençoe I know you told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you never said You felt that way Cause you're trying to stay strong And fake a smile Until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes Fade to grey Gente ó A gente limpa o vidro Com o index Com o index aqui Index é o Limpa a vida Limpa a vida No Brasil Acho que é mais ou menos Igual Espelho Espelhos E index Tá bom I don't look at anything The same way Gotta build up Of my thoughts Sitting in an ashtray I'm sorry That I'm so Inconvenient Okay Just let me be me And I'll stay out Of your way I can see the way You look at me I'm such a disgrace I never really asked To be brought into this place You wanna love me Well then baby Have a taste All the highs And the lows No you'll never be the same I don't really wanna hurt you But I can't control the pain And if you're sticking by my side Maybe we could be okay 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 Maybe you could be the change I need Today I promise that I've never Felt This way I really hope that you Will choose To stay Through all The pain I know you told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you've never said You felt that way Cause you're trying to stay strong And fake a smile Empty I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes Fade to grey As you fade away As you fade away As you fade away As you fade away I think I need help I'm going through hell I fake like I'm fine But I know you can't tell Like nothing I've found My mind overwhelms I think that I'm broken But I hope you can't help I know I'm not perfect But some days I feel far more worthless Baby you make me feel nervous If I still am you I have purpose It's all worth it I know you told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you never said You felt that way I guess you're trying to stay strong Check out Né Nes Terminamos Vou mostrar pra vocês Essa casa Esse aqui é o master Da mulher Vai apagando as luzes Tá bom O master dela tem Uma lareira As poltronas de descanso Aqui é o banheiro Apagando as luzes Né Uma sala Outra sala Que é entrado A casa Outra lareira Aqui tem uma varanda E outra escada Não Olha só que delícia Tá mais zando Essa piscina Jacuzzi Outra sacadinha Mesa de chantal Tudo certo aí Nesse Tudo certo aí Aqui tem outra Estava O último detalhe Aqui tem outra Aqui tem outra Pantry Outra porta E é isso Deixou um bombom Deixou um bombomzinho Para cada um E o cheque Olha o Tem um bombomzinho Toda vez Eu já comi o meu Você é seu e da Jace Para a próxima Vamos lá Para a próxima Tchau 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 Tchau